Não espere seu radiador ferver, antes de viajar faça uma visita na Radiadores Bickel Radiadores Bickel, preços de fábrica, consertos e revenda de radiadores, água e me esconde Radiadores Bickel, a maior e mais moderna do vale em São Leopoldo Viaje tranquilo, viaje com a garantia de Radiadores Bickel Rua Lindolfo Color 1157, ao lado do Clube Passaporte em São Leopoldo Fone 592-4455, 592-4455